O Senhor é meu pastor e nada me faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei, não temerei Não temerei, não temerei, não temerei Aleluia, aleluia, aleluia bem, tchau O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei, não temerei Não temerei, não temerei, não temerei Aleluia, aleluia, aleluia bem, tchau Aleluia, aleluia, aleluia bem, tchau